Bom dia para todos. Apesar de já ter contato um pouco com o pessoal, a gente vai tentar mostrar hoje já um trabalho que a gente está desenvolvendo já há bastante tempo, tentando aprender essas novas tecnologias e estudando também o que se adapta melhor para a gente continuar o trabalho. Esse atlas é na região do estuário da Laguna dos Patos, a Laguna dos Patos é toda dentro do Rio Grande do Sul. Então, ele abrange a interação da Laguna com o oceano. Ela tem a região bem no final da Laguna, onde o oceano entra ou ele entra dentro da Laguna ou a Laguna joga água. Quando, em épocas de muita vazão, a gente tem uma descarga de água da Laguna ou de toda a hidrografia do Rio Grande do Sul para o oceano através do canal. O objetivo do atlas é disponibilizar informações das pesquisas realizadas na área de oceanografia da Universidade de Rio Grande. A médio prazo, a ideia é disponibilizar o máximo de informações que se tenha não só de oceanografia, mas também de outras pesquisas de dentro da universidade. Em 2005, a gente teve essa ideia, mas não conhecia as ferramentas certas para trabalhar. Não conhecíamos ainda o GVSIG, então muitos dados foram implementados em outros softwares, que com parceria com as empresas a gente conseguiu. No momento que a gente descobriu o GVSIG, nós começamos a transferir essas informações que tinham sido geradas nesses outros softwares para o GVSIG e tentar montar um WebSIG. Até agora, nós estamos só engatinhando, ainda não conseguimos. Então, criamos esse evento justamente para conhecer melhor o E3Gel, para conhecer o GeoCerber, quem sabe. E, pelo que a gente está sentindo, acho que o E3Gel vai ser a nossa ferramenta de interação mesmo. As tecnologias que a gente usou, então, para montar o Atlas foi o GVSIG, montamos o banco de dados no Posto Green e transferimos o Posto X e o MapServer, no primeiro momento, assim, pouco utilizado. Essa é a base cartográfica, utilizamos uma carta náutica da região e uma imagem do Landsat, e já estamos com esses dados todos no GVSIG, com o banco de dados. Começamos pelo banco de dados, a formação do banco de dados, o Thiago, o Flam, que ajudaram um monte, assim, então, estamos todos trabalhando juntos para tentar implementar da melhor maneira todas essas informações, para que as próximas informações que a gente vá inserindo no banco estejam dentro do mesmo padrão. Aqui, algumas imagens, que a gente vai tentar disponibilizar também, que dentro da universidade existe muita informação, muitas imagens compradas dentro dos projetos, baixadas, adquiridas, de alguma certa maneira, pelos pesquisadores. Então, a ideia é também ter um espaço onde a gente vai disponibilizar essas imagens que se tem lá. Aqui é uma imagem 3D do nosso estuário, que foi gerada em outro software. Na terça-feira, no curso, a minha expectativa era aprender a fazer o 3D em GVSIG. Não aprendi, mas os primeiros passos foram dados. Então, a gente vai tentar transferir essas informações para o GVSIG e montar essa apresentação, que foi feita em outro software, montar também no GVSIG. padronizar tudo dentro do GVSIG. E a gente viu que dá para fazer, mas ainda não tinha conseguido ainda achar o caminho certo dentro do GVSIG para gerar essa informação. Aqui a gente visualiza bem o canal de acesso dos molhos da barra, onde a gente tem o porto em grande, e onde a gente tem o acesso dos navios todos pelo canal. Aqui nessa região, e assim é o canal, os molhos da barra e o canal de acesso, né? E aqui é o nosso porto, nessa região. A cidade toda fica aqui. E aqui é o canal que vai em acesso aos lavouros, né? Toda essa região e a laguna, a musculagem da laguna. A gente tem São José do Norte, aqui nessa região. Rio Grande, a Praia do Cassino, que é aqui, que está cortada na imagem, né? E aqui os molhos da barra. Uma região muito rica, rica ambientalmente, né? Devido a essa interação do oceano com a laguna. E uma região boa de morar. Fresquinho, só faz verão mesmo no verão. Tem a primavera, tem o verão, tem o motor, tem o verão. Tem todas as estações bem definidas. Não é muito quente. É quente. Só alguns dias. Então, os dados que a gente está implementando são dados de sedimentologia, né? De toda essa região. Parâmetros ambientais de salinidade, temperatura, material de suspensão, né? De todos esses dados, todos esses pontinhos amarelos foram pontos onde foram coletadas informações pelos oceanólogos durante uma boa época. Então, desde 73 a gente tem dados e esses dados mais históricos, vamos dizer assim, são os que foram implementados. Os mais novos ainda não estão sendo colocados. Então, aqui tem alguns gráficos, a parte de ligagem que foi feita com alguns desses dados, né? Velocidade de vento. Então, todas essas informações estão no banco de dados. A nossa barra, que é a região aqui, ó, dos moles, né? Aqui mostra a linha de costa, as modificações que houveram na linha de costa na região dos moles. Que, devido à construção aqui, nessa figura que vocês veem, bem lá em 1885, deve ser essa imagem aqui. Onde a linha de costa tinha uma formação e, a cada ano, a formação mudava, uma profundidade muito pequena, né? No máximo, 2, 3, 4 metros, que era o que ficava na época. E aí, com a construção dos moles, o aprofundamento do canal deu acesso aos navios de maior parte. Aqui a gente tem uma animaçãozinha também, como esse aparelho. Ficou muito pequeno. Não dá muito para enxergar, né? Mas aqui é ano a ano, no caso, a evolução da linha de costa. Eu tenho umas figuras logo em seguida que mostram essas diferentes. E aqui, nessa imagem maior, a barra, né? A barra que é, nessa região, é um banco de areia, né? Que foi, que é formado aqui, antes da construção dos moles. Havia muita formação desses bancos e, com a construção, esse banco foi sendo empurrado mais distante dos moles. E hoje ele tem uma posição mais ou menos aqui. A não ser, como em 1941, que houve uma grande enchente e aí a quantidade, o volume de sedimentos que foram de água também, né? Que saiu aqui no canal e empurrou esse banco para bem mais distante, uns 500 metros. Mas, normalmente, o local onde ele fica é aqui. A ideia do mais aqui seria colocar outras pesquisas, né? Outros SIGs que tenham sido feitos com outros dados dentro da nossa universidade. Aqui, então, mostra a linha de costas de 1885, 90 e 95. Ainda está rodando... Aqui a linha de costas de 1900 e 1900. Eu coloquei aqui embaixo aquela outra imagem, onde mostra os moles, né? Então, o porquê dessas modificações. A partir de 1900, quando os moles foram construídos, essa formação da linha de costas começou a ter um padrão, um padrão mais parecido, né? E aqui, em 1905, 1909 e 1912. Então, em 1905, quando não havia ainda a construção, né? Em 1909, no início da construção e em 1912, no meio da construção. Então, vocês vejam que os bancos de areia, a formação aqui, sempre tinha grandes bancos de areia na região. Então, o mais aqui, que seria a gente implementar outros UFCs de pesquisas, né? Não existe nenhum ainda na universidade. Então, a gente quer fazer um primeiro e tentar mostrar para o pessoal, para eles poderem implementar também os outros. Então, aqui são o pessoal, a equipe de trabalho, né? O professor Carlos Starkmann foi o que deu o start para a gente. Ele não está trabalhando com a gente agora. Mas ele é que me passou a ideia do GVSIG, de se trabalhar no GVSIG. Ele já está trabalhando no GVSIG, mas não junto conosco no Atras. Ele está trabalhando dentro do material que ele... O professor Tagliani também, que também está trabalhando com a gente, tanto no Atras quanto no curso à distância. Depois, o pessoal da gestão ambiental, a Thalise e a Francine, que estão aqui com a gente também. Os professores do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O Jean, o Thiago, tem o Alan, tem o Miguel e outros que ajudam a gente. A gente faz a coleta de dados, pontos de controle, a parte de banco de dados, os geoconferenciamentos de imagem. Então, essa parceria com eles e estudando junto, né? Todos nós estamos estudando junto para ver se essas informações se multiplicam dentro da universidade. E no IFE também. No IFE a gente tem o curso de geoprocessamento e temos o curso de informática para a internet. Então, tem vários alunos que estão trabalhando com a gente, como estagiários, como bolsistas. E eles é que estão também aprendendo junto e nos ajudando a montar todo esse material. A gente teve o apoio da FAPERGS, no primeiro momento, para a compra de equipamentos. Então, a gente comprou vários equipamentos, inclusive um servidor, para a gente poder instalar todos os dados, o banco de dados, instalar os softwares. E agora nós vamos ver se instalamos o I3GEL, o GeoSERB, e ver o que se comporta melhor para a gente continuar trabalhando. Laboratório de Oceanografia Geológica, que é onde a gente trabalha. E o IFE do Rio Grande do Sul. O Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Aqui, uma coisa que a gente também já está há bastante tempo buscando, é trabalhar dentro dos metadados que a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais se propõe. E a gente já formatou vários dados dentro desse padrão. E só estamos num impasse, em função do resto do pessoal da universidade, entender o que é e trazer o pessoal para a gente criar um NODA-INTE na nossa instituição. Aqui mais um pouquinho, que já tivemos a palestra anterior. Então, aqui são as tecnologias, os softwares que a gente está trabalhando, procurando trabalhar só com software livre, para num futuro bem próximo, as coisas ficarem muito, muito acessíveis a todo mundo. Inclusive, a gente sendo uma instituição de educação, que esses profissionais que hoje são nossos alunos, vão ser os profissionais que vão estar no mercado de trabalho daqui a pouco, e que eles carreguem essa ideia do software livre e a todas as empresas que eles estejam prestando serviço ou até trabalhando. Aqui também a gente tem uma ideia de colocar um web-sig de dados históricos da cidade. O pessoal do IFSU está trabalhando com a prefeitura, estão também trabalhando com o web-sig, então vamos implantar também dados da prefeitura num sig separado. A ideia nossa aqui é também trazer um pouco do Rio Grande para dentro desse site, e que tenha sigs de história, como temos um aluno que está apresentando na outra sala de arqueologia. Então, no momento que a gente coloca para o aluno, a gente já cobra dele também algum resultado. E aqui um pouquinho, só um farol, ele está falando... O trabalho que ele está apresentando lá e das fortificações, que é a nossa região... A gente viu o grande, né? O grande Chuí, São José do Norte, que foi por onde esses espanhóis entraram no Rio Grande do Sul e um pouco no país também, e na parte do Uruguai também, né? Então, a gente sabe que é importante a gente ter essas informações também registradas. Aqui um pouquinho do nosso web-sig, que tem um rapaz da URGS, de Porto Alegre, que é que está nos ajudando, mas a gente quer... Nós aprendemos a usar, eu pedi para ele fazer isso, porque ele é o único que eu encontrei, assim, na região que estava trabalhando com isso. E aí ele fez um início ali do nosso web-sig, mas a gente quer a gente trabalhar com isso. Então, queremos que alguém vá dar curso, a gente venha assistir curso e vamos aprender juntos para poder disponibilizar todas essas informações. aqui eu tinha um link para o site, mas não deu. Certo? Então, é isso que a gente tem disponível, é os nossos estudos, é as nossas pesquisas, é isso que a gente quer colocar para todo mundo. Obrigada.